Notícias do momento, aqui você fica bem informado. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou hoje a favor da validade do decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. No entanto, o julgamento foi suspenso por pedidos de vista dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Com adiamento, continua valendo a liminar proferida pelo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu parte do texto do decreto. Apesar da maioria formada, seis votos a dois, os ministros começaram a discutir, no fim da sessão, se o resultado poderia prevalecer mesmo após o ministro Luiz Fux perder vista do processo, fato que provocaria a suspensão do julgamento. A proposta de continuidade foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da validade. Após um impasse na questão, o presidente Dias Toffoli pediu vista. A sugestão foi criticada pelo ministro Barroso. Segundo o magistrado, o pedido de vista deveria ser respeitado pela corte e o julgamento suspenso. A ministra Rosa Weber também defendeu a suspensão do julgamento e disse que a situação causou constrangimento aos ministros. De acordo com o procurador Deltan Dallagnol, se o decreto de 2017 for mantido pelo STF, 22 condenados na Lava Jato poderão ser beneficiados em novo decreto de 2018, com base nos mesmos critérios. As informações são da Agência Brasil de Notícias.